Fala pessoal, beleza? Professor Cesar. Hoje, último dia do curso do TI Portal, o pessoal fez a integração da IHM com o inversor de frequência, tudo em rede. Isso aqui é uma coisinha a mais que a gente passa aqui, para eles fazerem uma integração, preparando para próximos cursos aqui na escola. Vamos dar uma olhada como ficou e ligamos com os novos kits de CFW500 aqui também. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, o Jonathan está aqui, trabalhando os inversores. IHM, o pessoal montou. Aqui foi o Curirin, nós tivemos a bancada Dragon Ball aqui, o Curirin e o Cacaroto lá. Olha lá James, mexe lá para a gente ver. Ah, e eles ligaram SHM nesse CLP, que está ligado nesse inversor. Vai lá. Isso. Legal, né pessoal? Ficou muito legal. Todos os nossos novos CFW500, ligando nos canais analógicos. Olha só, de onde eles faziam toda a parte de controle. Olha que bacana. Olha o Jonas lá no fundo. Beleza, Jonas? Legal, né pessoal? Espero ver todos aqui novamente. Nossos outros treinamentos que tivemos aqui. O próximo é de redes integradas do filme Supervisor Factor Talk, depois do Redes Aplicados em Indústria 4.0. Então, tchau pessoal.